Nossa, faz duas semanas que eu não gravo vídeo que tá até estranho, velho. E fala aí, rapaziada! Eu sou o TZ e sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês aqui a alguns castelos aí de Portugal. Mas antes de começar o vídeo, eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball. Se você curte futebol e tá assistindo esse vídeo, cara, você tem que baixar esse aplicativo nesse exato momento. Lembrando que a OneFootball mudou totalmente o visual do aplicativo, tá tudo novo agora. Do mesmo jeito que eu tô com o cabelinho na régua, OneFootball também tá. Respeita. O aplicativo tá totalmente novo, tá tudo mudado, cara. Porém, é o mesmo aplicativo, mas tá tudo mudado. Mano, tá muito mais bonito. Baixa aí o aplicativo, é o primeiro link na descrição. Você não vai se arrepender, pega o iOS e Android e é de graça, cara. Baixa aí o primeiro link na descrição. Hoje eu quero reagir com vocês em alguns castelos que eu separei aqui, que eu pesquisei num site e apareceu um monte de castelo em Portugal. E aí eu peguei cinco castelos pra gente reagir aqui em alguns vídeos dele, ver uns pedacinhos do castelo só. E se vocês curtirem a ideia, eu trago uma parte 2 com mais castelos ainda. Vocês colocam aí nos comentários quais castelos que vocês querem que eu veja. Então isso só depende de vocês. Deixa bastante like aí e comenta se vocês querem uma parte 2 e qual castelo vocês querem que eu dê uma olhada, tá. Mas no vídeo de hoje eu separei cinco aqui. E cara, é uma coisa que eu tenho muita vontade, muita vontade. Se um dia eu for pra Portugal, quem sabe ano que vem... Que que aconteceu? Se um dia eu for pra Portugal, uma coisa que eu quero muito fazer é ver os castelos, cara. É uma coisa que eu... Mano, eu gosto muito, gosto muito. Essas coisas antigas, essas construções antigas que estão até hoje preservadas, eu acho muito legal. Afinal, aonde eu moro não tem castelo. Então eu quero ver, cara, eu quero ver. Já botei o folizão, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal se não for inscrito e me seguir nas redes sociais também. Lembrando que todos os vídeos que a gente vai ver aqui, o link do canal deles vai estar tudo na descrição, todos os créditos, tudo aí na descrição. Vocês vão lá dar uma olhada também, dar uma força pros canais, beleza? Então vamos começar por qual? Vamos começar por esse daqui, que eu acho que é bem famoso em Portugal, que chama Palácio da Pena, que fica em Sintra, Portugal. O canal que a gente vai estar vendo aqui chama Air Drone View, tá? O link do vídeo e do canal vai estar na descrição. Provavelmente vai ser um vídeo de drone, vai dar pra gente dar uma olhada por cima um pouco do castelo, né? Do palácio, na verdade, esse daqui é um palácio. Mas vamos lá dar uma olhada, o vídeo tem 4 minutos, provavelmente não vou assistir inteiro, mas somente ter uma noção aí e conversar um pouco, beleza? E go! Ah, começou. Eu vou tirar as músicas de fundo que estão nos vídeos e vou colocar outra música, tá? Nossa, cara, olha as construções embaixo dele, né? Na entrada, sei lá. Eu acho que ele é um dos mais famosos em Portugal, né? O Palácio da Pena, qual que é o nome? O Palácio da Pena, eu sei que fica em Sintra. Nossa, o tamanho disso, velho. Imagina pra construir em cima do morro, assim? Nossa, lindo demais, cara. Tem até uma estátua, né? Cara, arquitetura... Mano, eu não sei exatamente a época que foi construído. Mas provavelmente é antigo, né? Bem antigo. E olha a arquitetura disso. Lembra um pouco essas torrezinhas que tem em algumas partes, lembra um pouco aqueles palácios que tem na Índia, sabe? O que que é? Tem uma casa lá perto também? Deve ter alguma história essa casa aí, que eu não sei. Ai, pelo visto faz parte do Palácio. É, pelo visto tem algumas construções em volta também. Tem um cavalo também. É, provavelmente o cavalo foi construído na época também. Não, tô brincando. Bom, galera, eu vou deixar o vídeo aqui. Depois a gente dá uma olhada. É bem curtozinho mesmo. Só pra gente dar uma olhada em volta. É, não tem como eu, tipo, ver muito, sentir o negócio por vídeo, de longe, sabe? Um dia ainda a gente vai fazer um tour aí por esses lugares. Um dia a gente faz isso, galera. Vamos com calma. Vocês confiam em mim? Confiam em mim? Então beleza. Então beleza. Um dia a gente faz uns tours por esses palácios aí. Na vida, pessoalmente. Fica tranquilo. Esse palácio eu acho que é um dos que eu mais conheci em Portugal por conta dos vídeos que eu já fiz no canal aqui. E geralmente ele aparece. Eu acho que deve ser um dos mais famosos. Não sei. Eu tô falando aqui. Comenta aí. Mas, cara, é bonito demais. Bonito demais. Geralmente eu acho que quando o pessoal vai em Portugal e quer tirar foto como um castelo acho que deve ir nesse daí, né? Porque, cara, nossa... Sempre que eu vejo essas coisas eu fico imaginando como que foi a construção, cara. Eu não sei exatamente quando foi construído. Só pela arquitetura. Deve ter sido uma dificuldade. Meu Deus. Meu Deus. Tá bom. Tá legal. Vamos pro próximo vídeo, então. O próximo castelo que a gente vai ver aqui eu tô vendo bem pra curtir porque são cinco castelos senão o vídeo vai ficar com 40 minutos, tá? Então, relevem. O próximo castelo que a gente vai ver aqui chama Castelo da Raia. É de Bragança até Castelo Branco. É o nome do vídeo, tá? Eu não sei. É da região da fronteira. Nos incisos de Bragança e... Guarda e Castelo Branco. Entendi. Fica na fronteira. Tá. O canal que a gente vai assistir chama 360 Portugal Fotografia e Vídeo Aéreo Visitas Virtuais 360 de Portugal, tá? O link do canal e do vídeo vai estar na descrição todos os créditos a ele e vamos dar uma olhadinha. O vídeo tem sete minutos mas eu só vou ver um pedacinho dele também, tá? E... Gol! Eita! Ah, Castelos da Raia. Deve ser mais de um castelo, eu acho. Bragança. Ó, esse é mais simples porém é aquele mais... tradicional, né? Algoso. São castelos menores, mas... Mas é da hora ainda, hein? Olha aí. Tudo em cima de morro, velho. Vai ter uma vista do inimigo caso ele venha atacar. Miranda do Douro. Aí já não tem mais nada aí. Aí destruiu. Aí já foi. Penhas Roias. Foi isso. Esse também tá um... Eu... Espera, eu acho que isso é só um tipo um mirante, né? Porque só tem um negocinho. É um castelinho, mas é bem pequeno. Magadouro. É outro, bem pequenininho. Eu não sei se tá... Ah, mas é da hora, né? Imagina subir lá, tirar uma fotinha. Eita, pega! Cheio de gente ali. Olha aí, esse é da hora, hein? Freixo de espada a cinta. Que legal, esse vídeo vai passar um monte de castelo. Tá, vamos dar uma olhada, então. Não sabia. Chutei. Eu só coloquei o vídeo. Carraseda de anciãs. Olha que da hora. O tamanho. Tipo, o muro, ó. Olha. No meio não tem... No mão, ó. No meio não tem muita coisa, mas... Tipo, a barreira em volta, né? Que da hora, cara. Olha. Penedono. Penedono. Legal essas construções hoje em dia normal em volta e aí o castelo no meio, né? Olha que da hora, cara. Esse tá da hora, hein? Longroiva. 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 Esse é simplesinho também. A maioria parece ser bem parecido com esse, né? Aí tem aqueles grandão, que é os famosos. Maria e Alva. Olha que da hora os muros em volta, cara. Mano, que da hora, velho. Castelo Rodrigo. Ó, o Rodrigo tem um castelo também em Portugal, aí. É, a história está meio destruída também, né? É, teve alguns que provavelmente tomou uns ataques aí, né? Pin... Pinheu? 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 As duas torrezinhas. Ah, esse tem um muro também, ó. Trancoso. Olha que da hora, tem tipo uma entrada aqui, velho. Faz parte também ou eles construíram depois? Caraca. Almeida. Ué? É assim, em volta da cidade? Que que é isso? Que que... Castelo... Eu quero ver aquele Almeida depois, mano. Não, calma aí. Nossa, que que é aquilo? É, tem bastante que tá parecendo que já foi meio que... Acabou meio que destruindo, né? Mas... Ainda tem lá as partes, ainda dá pra ver, né? Olha que da hora, velho. Pode parecer bobeira pra muita gente, que vocês já estão acostumados. Mas pra mim, como é uma coisa que não tô acostumado no meu cotidiano, eu acho muito da hora. É, esses são bem... Tem alguns bem simplesinhos, assim, mas... Olha, imagina a construção das pedras, velho. Pra colocar... Linhares da beira. Tem uns telhados ali dentro. O que que é isso? E daí foi colocar depois nessas telhas aí, né? É, eu acho que colocaram essas telhas aí, depois eu... Provavelmente era aberto e fechado. Ou caiu. Belmonte. Ó, o nome é da hora, Belmonte. Da hora, cara. Vou deixar esse videozinho por aqui. Na verdade, eu vou parar um pouco o vídeo agora, porque eu não imaginava que a gente ia ver um monte de castelo em um só. E deu pra gente ver um monte, tá? Então é o seguinte, galera. Eu vou deixar um trato aqui, porque eu nem sei se vocês vão curtir a ideia do vídeo. Se vocês curtirem essa ideia do vídeo, eu trago uma parte 2, e a gente olha os castelos que vocês vão deixar nos comentários, beleza? Eu tinha separado aqui o... Quinta da Regaleira, tinha separado Castela dos Mouros, tinha separado Palácio de Montserrat, e tinha separado Mosteiro da Batalha. Que são... Que eu tinha visto em site aqui pra gente ver. Eu não sei se vocês querem que eu veja esses castelos depois com vocês. Se vocês quiserem, deixa aí. Traz a parte 2, vê castelo tal, tal, tal. E deixa o like aí, que eu já vou saber que eu trago uma parte 2 o mais rápido possível, beleza? Cara, achei legal esse vídeo que a gente acabou de ver do canal 360 Portugal. Lembrando que os canais vão estar na descrição, foram dois canais. Porque mostrou muitos castelos que eu não iria ver, provavelmente. Castelos pequenos, de cidades menores, de províncias, não sei. De lugares que provavelmente eu não ia pesquisar, cara. Porque são castelos menos conhecidos. Acho que o pessoal só da região deve conhecer muito, né? E, cara, legal. Porque eu acabei conhecendo muita parte que eu não fazia a mínima. Agora, eu fazia a mínima ideia, né? Agora eu quero depois pesquisar em off aqui, essa cidade. Eu sei se é uma cidade ou o nome Castelo Almeida aí. Porque eu achei, mano, achei muito estranho. Quero pesquisar, achei legal. Vou olhar depois. Lembrando, galera, como eu falei, é uma coisa que eu gosto muito, essas construções antigas. Eu acho muito da hora, muito da hora. Como eu falei também, pode ser que pra você que tá assistindo em Portugal, seja algo normal. Você vai, ah, o cara tá forçando. Não, não tô, tá? É que pra você, às vezes, é uma coisa normal que tem na sua cidade, tem no seu dia a dia, você acaba passando por ele, sei lá. Alguma coisa que você faz no seu dia a dia, você sempre passa perto de um castelinho, de alguma construção assim. Então, pra você é normal. Mas pra mim, cara, não é. Não tem isso. Tanto é que na minha cidade tem umas igrejas que tem umas construções um pouquinho mais antigas que eu já acho muito da hora, sabe? Tipo, e é uma coisa simples. Aí eu acho, eu vejo essas coisas e acho muito, muito, muito legal, mano. Muito da hora. Mas é isso, espero que você gostasse do vídeo. Era pra ser pra gente ver outros castelos, acabamos vendo castelos menores, mas que eu achei bem legal também, tá? Bem legal também. A gente dá uma olhada. Espero que você gostasse, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, me segue nas redes sociais, meu Instagram tá na descrição. E se você puder, vire membro aí do canal, tá? No momento a gente tá com três membros, se você quiser e puder ajudar o canal, vire membro, tá? Até o próximo vídeo e tchau!